Primeira vez do Niquinho jogando no campo de futebol com jogadores profissionais É minha primeira vez, mas eu chuto bem E eu agarro muito bem, hein? Pode mandar Vai, Niquinho, na cabeça dele certinho Preparado, Niquinho Ah, Niquinho, qual é? A gente já conversou mil vezes Hoje você tá no campo de verdade Como não tá preparado? Eu só não sei, esses caras são muito bons E os caras estão preparados Olha aqui, olha aqui, confia em mim Você tem bola, você tem o uniforme do Paris Saint-Germain Você treinou Você precisa estar aqui, você vai conseguir Tá, eu vou Primeira vez do Niquinho na quadra Na quadra não, a gente tá num campo E o campo de society gigante Vou mostrar pra vocês e a gente vai começar um vídeo agora Eu também tô nervoso, mas ele se preparou muito pra isso Vamos nessa Preparado? Não, não Tá, se liga, a galera tá jogando ali Tem um pessoal parado ali Vamos perguntar o que eles estão fazendo Entra aí, entra aí Se prepara que você é um cara mais inteligente que eu conheço Tá Eu sei que você tá nervoso Jogar num campo de verdade é totalmente difícil E aí, galera, beleza? Chega aí, é assim que faz amizade, sabe só E aí, como é que vocês estão? Por que vocês estão fazendo nada? A gente tá sem bola E aí? Vocês estão sem bola? Agora vocês não estão sem mais bola Bora jogar? Beleza, é nossa primeira vez no campo E o Niquinho tá aqui pra poder aprender Você é corintiano, você é palmeirense E você? E você? Palmeirense Beleza E aí, cara, tudo bom? Bora jogar? Mas vai rolar uns desafios antes, beleza? O desafio começa nos níveis mais difíceis Por exemplo, batendo pênalti Batendo falta E batendo escanteio Quando tiver escanteio Vai ter que estar aqui pra cabecear Mas quem vai ter o ponto É quem bater o escanteio certinho Na cabeça do outro jogador Fechou? Bora começar Alguém sabe pegar no gol? Beleza Então você agarra o primeiro Aí, Niquinho, você tá meio nervoso? Beleza Então é o seguinte Você bate o primeiro Primeiro jogo do Niquinho no campo, beleza? Vai, Niquinho No final No final, quem conseguir Eu dou uma figurinha do Reinaldo Pra cada um Duvido, duvido Beleza? Pode ser? Então fechou, fechou, fechou Calma aí Ó, não é pra dar boi Pode pegar Mas, Niquinho Você tem que chutar certo, tá? É minha primeira vez Mas eu chuto bem E eu agarro muito bem, hein? Pode mandar Preparado, Niquinho? Preparado Primeiro chute do Niquinho No campo de futebol de verdade Vai Nossa Nossa Que isso Mano Parabéns, Niquinho Você foi muito bem Ô, você Você pegou Quase que você pega a bola, velho Quase que você pega a bola Ele achou que eu ia pulo Beleza Niquinho pega no gol E o chute dele agora Depois eu vou chutar Você vai chutar, mano Lógico Você torce pro meu time Como é que você não vai chutar? Você fez gol em mim Agora você vai ver a bomba Mano, eu tô lascado Beleza, João Você tá preparado? Larga o dedo, mano Pode ir Vai Ô, João Mano Mano Relaxa Relaxa que não acabou Tem outro desafio Você é o próximo, beleza? Tem que trocar o goleiro Você pega? Não Você? Então vai Porque aí depois é ela Você acha que eu sou corinthiana? Tô? Bato bem Olha o meu tamanho Eu sou quase o tamanho do gol Não passa nada aqui Vixe, Miguel Só quero ver, cara Mano, preparado? Tô largo o dedo, moleque Uou Mano, que isso, cara? Mano, seu tio Você nem pôs a mão na bola, velho? Não Ó, calma que não acabou o desafio Tem desafio da falta Colocadinha, você manja? Então, beleza Você agora Quem tem a moral de pegar a bomba da Roberta? Eu, 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 eu Você tem a moral? Vai você que você chutou nela Calma aí, que daqui daqui a pouco é você Beleza? É assim que se faz Por favor, mano Se eu tô te pagando Devagar nada Vai lá, Roberta Afunda Não Por que você não pegou espaço, mano? Os dois errou, então ninguém fez ponto Vocês dois estão empatados Bora você agora Então vai Arrebenta Chuta no gol Mano, que golaço, pai Cadê a comemoração? Cadê a comemoração? Que isso aí sim Beleza? Mudou, 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 mudou Faz o gol, cara Vai, faz o gol Que isso? Bate aqui, pai Bate aqui Niquinho, o que você achou? Os moleque é um nível assim, absurdo Ou você consegue tancar de boa? Ah, acho que eu consigo, né? Mais, mais, mais Agora é o desafio da falta E eu quero ver quem vai conseguir o desafio da falta Vai ser falta, tipo, a la Cristiano Ronaldo Então vai ser pelo menos Quatro passos do pênalti, beleza? Então, ó Um, dois, três, quatro Quem é canhoto, quem é destra? Beleza Então, o canhoto tem que bater aqui O destra pode bater de lá Você é o goleiro do Niquinho contra o Niquinho Então vai Niquinho, agora é falta, pai Você vai dar uma de Neymar ou de Papai Cris? Vou dar uma de Neymar Neymar? Então, let's go, mano Acaba Ó, naquele canto lá Se você mirar, você faz o gol lindo Não, calma aí Pega espaço Não, mas a paradinha é quando é mais perto Agora é falta Vai, Niquinho Nossa, isolou, Niquinho Muito forte, muito forte Troca, vai lá no gol e troca com ele Ó, boa sorte Você viu o que ele fez, né? Se você fazer agora, você deve estar ganhando dele Vai, mano A faltinha Que isso? Que isso? Bate no peito, pai Comemora A mulher que é bom demais É, Niquinho Porque na outra você fez o gol Beleza, beleza Próxima falta aqui Você é canhota? Ou não? Então vai de lá Preparada? Então vai Arrepia na falta Preparada aí, mano Que isso? Mano, eu nunca vi no cantinho tal, Niquinho Não é possível isso, velho Mano, você dava pra você pegar, cara Por que você não pegou? É o que? Não deu Não, deu sim Agora vamos trocar Roberta, você no gol O Miguel chutando Você acha que consegue pegar? Vai, mano Faz o gol Pra fora não, mano Pra fora não Foi, foi Calma aí Eu quero o desafio do pênalti Só que tem que ser duas duplas E aí vocês vão marcar pontos Sem ser as outras Então beleza, calma Roberta e o amigão aqui palmeirense Você e o Miguel Você e dois Beleza? Chega aí, chega aí Você tá com o Niquinho E você com ele Chega aí Vocês dois Depois a gente troca Beleza Primeiro Vocês dois vão ser primeiro Vem, conversa entre vocês dois Quem vai chutar o escanteio Quem vai dar a cabeceada pro gol Tem que ser certo Se não fazer certinho na cabeça E chutar pro gol Perdeu Beleza? Tá bom Quem chuta o escanteio Quem dá a cabeçada? Eu dou a cabeçada Você dá a cabeçada? Niquinho, você tem que chutar a bola na cabeça dele Beleza? Combinado? Então vai Um na área Um no escanteio Preparada? Tem que ser na cabeça dele Preparado? Let's go Não pode, mano O que é isso? Certinho Quase Eu vou ganhar isso, mano Vai, Niquinho Na cabeça dele certinho Vai Muito legal Beleza? Primeiramente Essa é a página inicial aqui E aqui você vem Pra acessar Você vem em cadastro E aqui você vai fazer o seu cadastro Colocar o seu nome Sua senha Confirmar sua senha E colocar o nome completo Beleza? Prontinho Você tá aqui dentro Aqui tem vários jogos Inclusive Tem PG slots Do Mario Tem outros jogos Esse jogo é muito legal E você pode fazer missões diárias E também ganhar recompensa Beleza? Vou deixar o link aqui Se cadastra E se divirta Tá bom? Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau